Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês. Bem-vindos ao meu inglês percorrendo o mundo. E hoje estou aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre meus cursos. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, continua aqui comigo. Veja só pessoal, como é que eu estou trabalhando nessa quarentena? Estou atendendo online. Mas veja bem, eu ainda não tenho um curso de inglês online para você acessar. Eu tenho sim um curso em áudio para quem está iniciando agora. Um curso muito bom para você ter uma base sólida. O nome do curso é To Be or Not To Be? That is the question. Ser ou não ser? Eis a questão. É um curso com 10 aulas curtas, não são cansativas e tem os seus PDFs para que você aprenda a falar um pouquinho sobre quem você é e como você está no momento. Porque o verbo TV é justamente isso, ser ou estar. Mas não é um curso com muitas regras gramaticais, aquela coisa enfadonha e cansativa, não. É prático. Já te ensina a falar quem você é, eu sou e te dou uma lista de possibilidades para você falar sobre você e sobre as pessoas do seu convívio. Mas o que eu tenho feito de diferencial? Eu tenho personalizado aulas. O que você quer fazer em inglês? Você quer só cantar? Você quer ler um texto que você gosta? Vou dar aqui um exemplo para vocês de uma aluna que entrou em contato comigo e ela não quer aprender inglês. Ela só quer cantar música só. Ela faz sucesso na cidade dela no karaokê e ela quer cantar inglês, mas cantar bem. E ela me contratou para ensiná-la uma música. E o perfil dela é, não quer aprender inglês, não quer falar inglês, não está nem para o que a música quer dizer. Embora eu a aconselhei a saber o significado, mas ela falou inglês e eu só quero aprender a pronunciar. Fala, eu te imito e canto. Pronto, como é que eu faço? Eu gravo uma aula para ela. E vou te dar um exemplo se esse é o seu perfil de como seria uma aula. Geralmente eu monto essa música em quatro passos ou mais, mas geralmente são quatro passos. Mas vou te dar um exemplo com a música que ela quer, que é a música da Alicia Keys, If I Got You. Sabe aquela música assim? Some people want it all, but I don't want nothing at all. Essa é a música que ela quer cantar. Então como eu faço para alguém que não fala inglês, que tem que copiar tudo o que eu falo para cantar bem? Eu vou dar um exemplo só da primeira frase da música. Eu faria assim, aliás, eu faço assim. Eu falo pausadamente primeiro. Primeiro eu falo. Some people live for the fortune. Depois eu repito a frase falando todas as palavras juntas. Some people live for the fortune. O bom do vídeo é que a pessoa pode ir dando pausa e voltando, milhares de vezes que quiser. Depois que ela já passou dessa fase de falar palavra por palavra e falar frase por inteira, o que eu faço? Eu coloco o playback da música. Se eu tivesse o instrumento, eu tocaria no piano ou no instrumento, mas no caso eu uso o playback. E agora eu vou falar, eu não vou cantar, eu vou falar dentro do ritmo da música, dentro do tempo musical, que seria... Some people live for the fortune. Eu falo isso fora da música e agora eu coloco a música, olha só. Some people live for the fortune. Uma coisa que essa pessoa tem que se familiarizar é com os sons das palavras. Depois o que eu faço? Eu volto no playback e aí depois eu vou cantar essa parte. E essa parte fica assim. Some people live for the fortune. E ainda leva de bônus o meu... Gente, eu amo cantar. Ave Maria, cantar é a minha vida. Se eu pudesse, eu brinco com os meus alunos. Eu não falava, eu só cantava. E também sendo baiana, já falo cantado mesmo, não é mesmo? E o mais interessante, gente, é que de tanto cantar, minhas filhas aprendem por osmose. A minha filha de sete anos chegou assim e falou Mami, I can't sing this song. Eu posso cantar essa canção. Ela falou assim, really? Can you sing it to me? Canta pra mim, ela falou assim, só um pedaço que eu sei, just a little. Não é que a guria canta, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Mami, I can't sing the song. You can sing the song. Sing it to me. Just a little. You know just a little piece? Yes. Ok, so sing it. Go. Some people want it all. That always don't. In a little. Say that in you, baby. Fine, got it, baby. Some people want jambarins. So don't. In everything. I can't sing it, make my pain. Me, fine, right. Uh, uh, yeah. Uh, uh, yeah. Thank you. Yeah, I'll cry. Bye-bye. E nesse período, para as crianças, por exemplo, nesse contexto, o que importa é que elas consigam aprender a sonoridade do idioma. Para ela, eu não preciso traduzir a música. Por isso também que é perigoso o que as crianças ouvem. Elas podem estar cantando coisas feias e palavrões horríveis. E para quem fala inglês fluente, fica estranho ver uma criança pequena cantando a música que não pertence ao mundo dela. O que não é o caso dessa canção. Embora não seja uma música infantil, mas tudo bem ela cantar. Mas, gente, é isso aí. E quanto mais você ouvir, quanto mais o seu ouvido ouvir, mais você vai aprender. Então, assim, falar inglês é todo um conjunto. É você conseguir comunicar, saber o que aquilo quer dizer. É você conseguir falar bem. Falar de forma compreensível. E a música ajuda demais nisso. No caso dessa aluna, ela quer só cantar. Mas se você é aluno que quer aprender com música, como eu prepararia a sua aula? Ensino você a cantar passo a passo tudo o que eu estou fazendo para ela. Mas ensino para você a tradução, os aspectos gramaticais na canção. Como é que você pode usar essas expressões da música ao seu favor no seu dia a dia para você usar na conversação? Aí você vai para a gramática, para aquela aula enfadonha da escola, aí fica ela, some, aí vai te falar classe gramatical. Você usa some com contáveis ou com incontáveis? Aquelas regras que não te ajudam a falar. De repente, você vem para a música, some people live for the fortune. Aí você lembra que some era algumas, some people, algumas pessoas. Pronto. Quando você quiser falar algumas, você vai lembrar da música. Você não vai recorrer àquela regra gramatical de contáveis e incontáveis. Não vai, gente. Um ou outro talvez consiga isso, porque cada um tem um jeito de aprender. Eu não posso falar que é impossível aprender dessa forma. Jamais. Eu sou muito musical e geralmente me segue quem é muito musical e quem acompanha o meu estilo de ser, de cantar, de falar. Um outro exemplo de aula. Eu tenho uma aluna que falou que eu quero aprender inglês com a Bíblia. Quero começar pelo Sermão da Montanha. Quero ouvir o Salmo 139. Olha, o pessoal que gosta de aprender com textos religiosos e especificamente falando da Bíblia agora. Uma dica de ouro para vocês. Pega os evangelhos de Cristo. Sabe? Os evangelhos ali. Porque é uma palavra simples, bela, de expressões que são usadas no dia a dia. Cristo falava muito, eu sou. E os discípulos, tu és. Aí você usa o verbo to be, gente. O verbo ser. Incrível. Quem gosta muito de ler Bíblia, eu recomendo aprender com a Bíblia, porque é algo que faz sentido para você. Mexe com a sua emoção, mexe com a sua fé. E coloque junto, gente, as músicas gospel. Então, eu estou trabalhando dessa forma. Eu vou montar o curso para você. Pode ser um curso para você, para o seu grupo, para a sua igreja. Vocês vão ter que contratar o trabalho. Eu vou montar para você. Tudo que eu já estou montando, eu vou começar a colocar disponível para você acessar. Você faz esse investimento. E eu já tenho o do verbo to be, já estou trabalhando com alguns textos sagrados e com algumas coisas particulares do tipo, como músicas, como textos filosóficos. E você pode entrar em contato comigo. E eu posso também ir montando à medida que estou ensinando para você. Gente, os resultados têm sido incríveis. Não só para adultos, como para crianças. Inclusive, você que quer que seu filho tenha aula comigo, as crianças, gente, está muito gostoso. Porque eu tiro esse peso da quarentena com tanta aula online. É tarefa, tarefa, tarefa. E, literalmente, tiro esse peso de aulas online. Vamos aprender inglês com jogos e músicas. Ensino as crianças a jogar inglês. Trago os pais para a aula comigo, ali ao vivo com a criança, para aprender também com os filhos. Aprendemos a cantar. Então, é isso que eu estou oferecendo hoje para o público. E que, com certeza, se você experimentar, vai surtir um grande efeito para você. Então, gente, eu vim aqui para explicar como eu estou trabalhando. Os cursos vão vir. Claro, eu vou criar os meus próprios cursos. Mas eu estou criando agora porque tem surgido muito efeito. Então, eu estou oferecendo esse diferencial de começar com você, com aulas mais light e que vão direto para o assunto. Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. E para você que quer ter acesso ao curso do Verbo To Be, é um curso bem interessante. Entre em contato comigo aqui no queroideias.com Ele está à venda no Hotmart e diretamente comigo também. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um grande abraço!